Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo de pesca. Bem, hoje fizemos a estrada, vim eu com um seguidor do canal, o Liedro, viamos até um spotzinho, viamos adorado a ver o que é que a pesca nos reserva. E a estrada de pesca tem duas canas, a Jav e a M61, a Sansara N61, já vos vou mostrar em um vídeo um pouco mais à frente. No Amuisco temos salsicha, teagem, borracheira, casulo e caranguejo. Também durante o vídeo vou mostrando escadas e vamos vendo se esta pesca nos traz alguns peixinhos. Fiquem desse lado, aproveitem já para colocar gosto, subscrevam o canal se não seguem o canal ainda e até já. N61, o topo de cama, Calicuna. Máquina. Máquina. E a Javsurf. Uma nova cana também. Calicuna. Já vos vou falar um pouco sobre elas. Jav. Javsurf. Nova cana Calicuna. Nova cana Calicuna. Já vos vou mostrar as características desta cana. Primeiro lançamento e... Adivinhem. Aí está. Vamos embora aquelas onde aí... Está um bocado limo, mas... Está dá para pescar. Vamos continuar. Fiquem desse lado. E... O seguidor Leandro... Tem nas mãos... A Battleship XTR23. Ponteira híbrida. Para testar. Vamos então ver. Anzões... Ako. Número 4. Shino XF. E a linha estou a usar a Typhon Flor Carbon 024. É... As linhas que estou a usar... Como anzol. No estralho. Javsurf. Javsurf. 140g. Já agora vou-vos apresentar a cana. Este é o novo modelo da Calicuna. Javsurf. Carbono. H&M. Passadores. Estes existem duas versões. Existem 4 e 20 passadores Kappa. E 4 e 20 passadores Low Rider. Neste caso, eu tenho aqui... A cana com passadores Fuji Alconite Kappa. Como podem ver. Tem... 485g. 4,20 m de diâmetro. E uma ação 1250. Tem também aqui... Esta parte mais... Ásperazinha. Para tirar quando... Temos as mãos molhadas. Tem pega ergonómica também. Em EVO. Que é para nos corregar. Passadores Kappa. Da Fuji. Todos eles. Vamos então... Lançar lá a água. Mais 6,00 pants. P Ο... Ele João... Que é que há um hen. Cuidado oito. Um... L青ida Rata. Está monta Pokémon Faixa. É o mesmo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui temos a Apolo. Com pautelha híbrida. Também com carbono HM. Fuji Alconite Low Rider. É uma cana que pesa 590 gramas, 4 metros e 20 e 21 de diâmetro. A ação também 150 gramas. Uma cana com carbono grosso. Rige, uma cana rija. Ponteira híbrida. Passador Slow Rider. Ponteira híbrida. Ponteira híbrida. Pedestina. Música de taqu不錯. Osso cloque. Canteira híbriga. Véda o chão. E aquele ano. Veja. Para fazer então iscar a piaja Normalmente o que eu faço é molho na areia para ficar mais rija e depois faço a iscada com a ajuda de uma agulha fina E vou colocando a iscada para a ponta Pego no azolo, coloco assim e agora passo a iscada para a linha Está pronto Escada do caranguejo Tiro aqui uma patinha atrás Depois o azolo coloco aqui pelo buraco que ficou aqui da pata E sai logo para fora para entrar muito para dentro que é para não matar E arroba-se 3 patas aqui Agora com a ajuda do elástico Coloco o elástico assim à volta das patas Deixando sempre a pinça trabalhar Vim aqui em cima ao pé do olho Mas sem apanhar o olho Nem a boca, senão não vai matá-lo O anzol fica em perfeitas condições Assim que a dorada Joga aqui a boca fica logo cravada E o caranguejo fica vivo Está A pescazinha está porreira Está um bocadinho limo Mas está um dia bom, está um dia agradável Está calor E agora apanhamos aqui Mais um menino destes E vou aproveitar Já falei disto no vídeo Mas vou aproveitar para falar outra vez Atenção Este peixe Este peixe aranha Tem um biquinho em cada lado Como podem ver Aqui na garrula E tem mais estes 3 Estes 4 bicos aqui Também tem o seu vinho O veneno E como podem ver Deste lado Na garrula Tem outros Peixe aranha Muito cuidado Então vamos fazer Uma escadazinha de salsicha Já tenho aqui um taço de salsicha Já cortei agora E vamos então fazer A escada Coloca na agulha Depois Mete um bocado de elástico Para fixar a pesca E dar forma A isca Aqui está Bem apresentado E agora Vamos colocar No anzol Esta escadazita Vamos embora ver Aqui está O Leandro Fazer a sua escadazita Salsicha É pena não estar a ver muito peixe Não achas? Acho mesmo Nem os aranhas Querem nada comigo É preciso É calma O que estas a achar Do dia Aqui por estas bandas? Na pesca O que interessa É a companhia E Passar um bom bocado de tempo O peixe Vem por a creche Claro que é bom Toda a gente gosta de tirar peixe na pesca Mas o que interessa É mesmo Desfrutarmos disto aqui Porque Com este dia Com este sol Com este tempo Com este mar Já chega É muito suficiente Espetáculo É isso mesmo O que levamos Desta vida É esses momentos São estes momentos que levamos E o resto O resto O resto é trabalho E a caninha O que estas a achara Da balta de chip? É boa Estás a curtir? Boa Nunca Raramente tinha pescado com um hibrido Não perde nada no lançamento Como se diz Boa É isso mesmo Vamos continuar até ao fim Pode ser que ainda abatam qualquer coisa O dia está bom O mar está um espetáculo Está um bocadinho limo Mas Está pescável Dá para buscar Vamos continuar então Bem pessoal Estou aqui com o Leandro E vamos estar por primeira ação da jornada Agradecer ao Leandro pela companhia Pelo dia O peixe O peixe é que não foi aquilo que a gente esperava Pensávamos um pouquinho mais Mas pronto Deve o dia bom Pouco vento Calorzito Epa Foi fixe Não se esqueçam de subscrever o canal E meter um gostinho aí se gostaram Não sei se o Leandro tem alguma coisa a dizer O que é que achas? Quero agradecer ao Tiago Claro Por ter proporcionado esta experiência Nunca tinha pescado aqui nestes mares À Grande Dourada Ficou a experiência O peixe já de vir Para uma boa outra jornada Amanhã mais Amanhã mais Se inscrevam ao canal do Tiago Pela um caixa do caixa da Assembleia Um abraço Obrigado Vá Força Até o próximo vídeo Tchau